Foi o poste Não tem como estiver no poste O poste é... Não, faz só o trem Só o bodinho não Desculpa, desculpa, eu esqueci Falei mal, acelera, acelera O bodinho é bom, o bodinho Esse aqui é o bodinho para... Movimento Nossa, vai estar parado Nossa Não, vai ser o seguinte Eu vou ter que... Eu vou ter que tentar Nossa Tinha uma ideia Soltar que a galera também Fala o trem Espera aí Espera aí Desafio, 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 pera aí Bora Alegria Vai ficar mais alegria Calma, calma, calma Vamos ficar mais alegria Que porra Destruiu Eita Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita Vamos ver, estou no bodinho Vem aqui, vem aqui Aqui, 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 aqui Derrubou-se nele Olha aí Vem aqui Mata a polícia Mata a polícia Mata a polícia Mata a polícia Calma, deixa eu... deixa ele o pppar o... Ah, quer dizer, o condinho aqui não... Deixa eu descartar a cruz o trem vem aqui em 15 segundos O trem vai vir, você vai ter que ficar parado, eu vou pular dentro do trem e pronto, e fechou. Aí, tu e o A tem que colocar esse caminhão dentro do trem. O que é o curro? Não sei, mas acho que dá. Eu acho que dá sim, poxa. No meu cu, no meu cu. Não, não. No meu cu não, no meu cu não. Sai do caminhão. Sai do caminhão, sai do caminhão. Eu vou pular, hein, vou pular, hein. Vou pular, hein. Eca! É, meus amigos, vem! Vem, 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 vem que eu vou pular de volta agora. Eu vou pular de volta agora. Eu vou pular de volta agora. Que moto, vai seguindo o trem. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. A gente vai perder o trem. Rápido, rápido, rápido. Tá subindo. Tô indo pra... Pra cidade. Fica no trem. Fica no trem. Fica no trem. Tô indo pra cidade. Problema não. Vai, vai, vai. A gente vai entrar na proposta. Ai... Tô indo pra cidade. Que sympa não está finalmente. Ai, não que tempo. É vocês são tanques e faz meio que здоров memit indexam seus vivos. Tá puro pra gente. Ok. Lembrando que eu rouxo agora em um anos de tempo. Lindoidos. Deixa eu ouvir aí你说. Eu quero tratada. eu não soube! Não foi! Não merda! Calma, calma! Eu quero quebre! Tá bom, tá bom! Vamos chegar, vai! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Calma, calma! Calma! Você me deu um pulo! Nossa! Meu Deus! Caralho! Ai! Segura aí, tuve aí! Tá indo contigo! Tendo contigo! Tendo contigo! Eu vou te dar um curso, eu bosta! Me pedi! Agora eu vou te dar um curso! Sim, você também vai continuar escolhendo, num tipo de porra... A cara da lice de cerente... �� cercente! Clá! Calma! 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 É EN customer! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Eu vou me arpa natar com o cara! SWIMI Dininato! Aaaaaah ... Aaaaah.. Foi atropelado, mami! . wish... б- S physical沒事... I'm caught! I got no направo... Uh! He got caught us too! I got caught! Vai, levanta, 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 calma, calma que eu vou subir, vai, vai, aí eu subi, subi. Calma, Léo, vai logo, né? Só tem um carro aqui, só tem um carro, só tem um carro. Ai, não, velho, eu quero ter matado, eu morri, velho, eu vou morrer. Temos que chegar. Não, 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 caiu, caiu, não, ah! Caiu. Ai, morri, como assim? Subi, 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 subi. Pode ir, vai, ai! Vai, vai, vai. Eu caí, eu caí, eu caí. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, Léo, vai cair, Léo. Ai, não! Eu subi, eu subi, eu consegui sim. Ai, graças a Deus. Nossa, tudo destruiu o meu carro. Vai cair, corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Meu Deus, essa clima vai ter um bom trem, velho. Olha isso, mano, tô muito rápido, olha. Caraca! Segure aí, segure aí. Vou devorar o trem aqui. Ai, meu Deus! Mas tu vai entrar dentro de uma coisa ali. Calma, calma, que eu vou te estragar de carro aqui. Meu carro tá bom não. Qual? Fala o trem, fala o trem. Fala o trem, fala o trem. Fala, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. Não, vem cá comigo, vem cá comigo. Não, vem cá comigo. Não, vai ficar comigo que ela. Meu Deus, ela, Socorro! Me impressou. Vai, vai, levanta, levanta! O último, subi, caralho, subi no trem. O trem tá parando, tem a impressão minha. Ah, ele começa a parar por causa de, ele se matou, né, mas não matou o motorista? Aham, entendi. Aí o motorista, tipo, meio que o motorista ficar, tipo, preso ou não sei, entendeu? Aham, entendi. Por isso que fica a função da pessoa, tá ligado? Porque aí que tá, não consegue frear, porque não tem balas, ele pegou. Vai morrer, segura! Calma, segura, 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 segura. Beleza. Porra. Ah, é viroso. Calma, eu vou te salvar. Alan, você não tem noção que vamos... Alan, esse cara vai... Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Esse aqui foi mais vídeos zoeiros no GTA V. Se você quiser vídeo tipo de vida real ou vídeo do filme, só deixa aí nos comentários que eu vou ler tudinho. Então é isso, valeu. Valeu, e tchau. Polera, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho